Fala meus amigos apaixonados por criptomoedas, aqui quem tá trazendo mais um vídeo pra vocês é o Rao Maru Nessa manhã de segunda-feira, Bitcoin acorda caindo e caindo um pouco 0.46, valendo no momento desse vídeo 29.604 dólares Quero falar pra vocês que no dia de hoje, nessa segunda-feira, eu acordo com medo, tá? Porque o valor de mercado só nessa madrugada caiu de 55 bilhões de dólares Em meio a essa tormenta de notícias malucas entre venda de gás, diminuição da venda de carros em alguns países Gap, preço do gás na Europa diminui à medida que elabora plano de pagamento para os russos, a guerra, a alasca Um monte de problemas, tá? Um monte de problemas Sai lançamento de ETF de Bitcoin hoje, agravamento da seca no Quênia, entre muitas coisas China e a Europa, estabilidade nos preços das coisas A pandemia na China, que a China tá com tudo trancado Vários problemas, tá? A zona do euro dificilmente cresceria se o gás russo fosse cortado Diz a União Europeia E assim vai, pessoal Muitas notícias ruins, ó Tem uma outra notícia mais ou menos, que é o lançamento da ETF europeia, né? Que vai ser lançada agora Um dos maiores gestores do ativo da moeda digital do mundo No seu lançamento de ETF europeia Que acompanha a Aria Grace Kelly Futury Finance Index da Bloomberg Dando aos investidores exposição a ativos digitais Isso aí é bom pra gente E tal, mas não chega a entrar volume de mercado Tanto quanto a gente precisaria pra uma nova levantada, tá? Vou falar pra vocês O meu posicionamento, que ano de hoje pode até ser um trap Mas eu acho que a gente vai Ver patamares mais baixos, tá? Tem aqui também, ó Após o fiasco da Terra Luna Reino Unido quer regular Regular as stablecoins Pessoal, regulamentação Acaba atrapalhando Nosso dia a dia, né? Porque a Terra Luna também trouxe muitos problemas Mas abriu os olhos de muitas pessoas Porque outro possível problema Com qualquer outra criptomoeda Pode ser que dê sim uma queda no Bitcoin muito bruta, tá? Pode empurrar o Bitcoin realmente pra baixo A gente tem que ter cuidado, tá? O Departamento do Tesouro Britânico Reafirma suas determinações e regular as stablecoins Então lá vem regulamentação, legislação A maioria dessas pessoas que estão querendo legislar E regular as criptomoedas Não entendem nada de criptomoedas Não sabem como funciona E acabam fazendo regulações que são ruins Para o mundo cripto Mas isso é o governo, pessoal Sempre tentando tirar alguma coisa da gente Pra dar pra eles Sempre querendo mais e mais dinheiro do seu bolso Por isso que eu digo Temos que pensar como libertários E tentar tirar o dinheiro do governo Da maior forma possível Deixar dentro do nosso bolso Imposto é roubo, pessoal E assim vai E essas regulamentações também atrapalham muito O crescimento das criptomoedas Tendo em vista que Eles colocam leis Que impedem a maioria do crescimento E eles são apoiados pelos bancos Que querem dominar tudo ainda E não entenderam que a época deles passou A gente vai ter, pessoal, 44 países hoje reunidos Em El Salvador Para discutir para o Bitcoin Grande adoção à frente E isso aqui é uma notícia maravilhosa, pessoal O presidente de El Salvador, Nabil Bukele Foi ao Twitter e afirmou Que os bancos centrais de 32 países E 12 autoridades financeiras Se reuniram hoje na segunda-feira, 16 de maio Para discutir a inclusão financeira e econômica digital Bancar e desbancar Desbancarizados Bitcoin, El Salvador Implantação de seus benefícios no país Pessoal, isso é uma notícia boa Agora os bancos vão tentar Querer controlar o Bitcoin, né? Assim, vai entrar dinheiro institucional no mercado? Vai Mas eu acredito que antes de entrar Eles vão tombar o Bitcoin O máximo possível que eles precisam comprar Imagina que você quer entrar no mercado Você quer entrar bem Você quer comprar Você quer vender carros E você quer comprar carros baratos Para vender no preço do mercado Então você tem que jogar o preço lá para baixo É o que eu acho que os bancos vão tentar fazer, tá? Você vê que tem muita posição short, tá? El Salvador está tentando esse experimento Bitcoin O pessoal disse que falhou Falhou, mas o El Salvador continua comprando Bitcoin Entendeu? E nada para E vocês acham que El Salvador vai desistir do Bitcoin? Imagina quando o Bitcoin vale 100 mil dólares Com a quantidade de Bitcoin que El Salvador comprou Ela pode se tornar uma pequena nação rica Milionária Perto das outras nações Então eu acho Que esse presidente de El Salvador Está sendo muito inteligente, tá? Está sendo um cara visionário E normalmente os caras visionários no futuro Colhem grandes coisas, tá pessoal? Mesmo com tanta pancada de tudo quanto é lado O Nabib Bukele pode colher muitos frutos Dessa queda aí do Bitcoin, tá? O cara é esperto Falei um pouco do mundo Falei um pouco sobre o que está acontecendo Agora eu vou falar o que eu vejo no preço do Bitcoin No gráfico, tá? Eu falo para vocês que a semana vai ser complicadíssima Eu falei para vocês que ia abrir a semana E a semana não podia perder fundo, tá? E aí a semana já abriu vendedora E abriu vendedora caindo mais de Caindo 1.500 dólares, tá? Falei para vocês que aqui tem o último suporte do Bitcoin Que vai ser agora esse último fundo aqui Dos 26.700 dólares Vou marcar aqui para vocês Imagina só Que esses 27.600 dólares se for perdido Pessoal, a continuidade de baixa Nós vamos testar os 20.000 dólares Não tem suporte No Bitcoin Antes dos 20.000 dólares Eu já falei isso com vocês Pessoal, muito cuidado Ah, vai reverter O Bitcoin nunca vai cair Vai, pessoal Vai Aqui vai ser o momento da vida De todo mundo Que entrou no mundo cripto, tá? Vou falar para vocês Essas regiões aqui Essas regiões aqui De 12.000 dólares 13.000 dólares Não sei nem até quanto Eles podem jogar o Bitcoin, né? A força deles 3.000 dólares lá Que foi Para mim foi o marco do Bitcoin O Bitcoin demorou dois anos De 2017 Até 2020 Quase três anos para se recuperar Tá? E em um ano subiu tudo isso A gente tem que estar preparado Para todas essas quedas e subidas, tá? Falar para vocês O Bitcoin O Bitcoin Tem que tomar cuidado, pessoal Eu acredito que essa semana Veja bem Tá descendo Indicador estocástico RSI do semanal Tá caindo O MACD Tá caindo As médias móveis estão caindo Não tem reversão Não tem reversão semanal Se você coloca no diário Diário tá fazendo o quê? Pivô Na média de Eu falei que possivelmente Poderia ir nos 34.000 Esse candle de hoje Já tira a minha esperança Dos 34.000 E aí o que eu vejo Graficamente falando Estocástico subindo Média móveis caindo MACD Querendo subir Mas eu vejo Fazer um pivô de baixa Se realmente For confirmado Esse pivô de baixa Até a noite E perder esse fundo Amanhã, pessoal Olha eu traçando Fibonacci ao contrário Se perder Se perder esse pivô Pessoal A gente pode ver Uma queda Doideira Tá bugando Pessoal Bugou Pessoal Vamos aqui A gente pode ver Um pivô de baixa Aqui ó Olha os alvos Onde vai ser aqui O primeiro alvo Desse pivô Aqui ó Botar 50% De Fibon 24.000 dólares Então esse pivô Que tá se formando Aqui Já tem um alvo Lá no 24.000 dólares Alvo de 100% De Fibon Desse pivô Aqui É 22.000 dólares Então a gente tem Que tomar cuidado Com as altcoins Porque uma queda Desse patamar Aqui Já deixa as altcoins Totalmente em choque Vai todo mundo Cair Então Eu sou cauteloso Não digo Que vai segurar Em lugar nenhum Espero que faça Um fundo duplo Aqui nos 27.000 dólares Tá? E não caia Deixa eu ver Onde é o fundo 26.000 dólares E 700 Espero que ele Faça um fundo Aqui nesses 26.000 dólares E 700 Segure E faça Esse patamar aqui Pra testar A média de 20 Caso ele não Segure Nesses 26.000 dólares Comece a cair Fazer um quendo Atrás do outro Aí fica mais complicado Vamos dar uma olhada No gráfico De 4 horas Pra ver o que Que aconteceu Aqui nessa madrugada Pode ser um teste De fundo de canal Mas eu acho Que tá perdendo O canal No 4 horas E a perda Do canal Vai levar A outro patamar De queda Eu não curto isso Tá? Eu não curto isso Não Não faz parte Do meu Trade system Se eu for parar Pra analisar aqui Ele veio De uma queda Não vai dar Pra fazer esse canal Aqui no 4 horas Não tô gostando Vou botar numa hora Aqui pra pegar melhor Pronto Aqui ó Ele tá perdendo O canal Pessoal Eu tinha visto Um canalzão Desde aqui ó Agora sim Achei Tinha visto Esse canal Aqui ó E ele tá No fundo do canal Esse é o problema Tá vendo? Tá perdendo o canal Se ele não voltar Se eu ajustar Bem aqui ó Tá no fundo Do canal Nas últimas Se ele perder Esse canal aqui Pessoal Ele vem testar Os 26.700 Não tem essa Ah porque eu amo Bitcoin Ele vai subir E tal Se ele perder O fundo do canal Ele vem testar Se ele não perder O fundo do canal Pode ser Aí que mude A figura Pode ter aberto Um candle trap E ele vai lá Testar Os 33.000 dólares Tá? Mas por enquanto Tem que ficar de olho Nesse canal Vejam que a média De 8 Cruzou A média De 20 A gente tá trabalhando Aqui no gráfico De 4 horas Acima da média De 100 Só que a gente Deu um peteleco Na média De 200 E não conseguiu subir O indicador Está sobrevendido Do RSI No gráfico De 1 hora E o estocástico MacD Tá caindo Várias divergências Eu vou com o MacD Dessa vez Tá? Então O que eu falo Pra vocês No dia de hoje É muita cautela No mercado Vai devagar O mercado Não tá pra peixe Muita notícia De tudo quanto é lado A gente não sabe Pra onde o preço Vai rabiscar hoje Então investidor Pra você Que assiste os meus vídeos Que gosta Das minhas análises Muito cuidado Porque tá perdendo O fundo do dia de ontem E perder o fundo Do dia de ontem É muito perigoso Vamos com cautela Caso ele volte A subir Final da tarde Eu passo Outro insight Pra vocês E como vão ficar As criptomoedas Eu sou o Romaro Aproveita Deixa seu like Se inscreva no canal E fui galerinha Aquele abraço Pra vocês E lembrem-se Nada que eu falo aqui É recomendação de compra Ou de venda Transcrição e Legendas por Quintena Coelho